Olá pessoal, amigos do canal Agro na Prática! Estamos aqui, mais uma vez, iniciando um novo vídeo e hoje o tema vai ser a diferença entre o azevem comum e o azevem melhorado. Então vou estar mostrando para vocês aí, vou estar andando nas duas áreas que foram semeadas juntas e estar mostrando para vocês como que está o andamento de uma área e como que está o andamento na outra. Beleza? Então vamos lá pessoal, vamos para o vídeo! Então está aqui minha gente, está aqui a área de Tifton com azevem sobre o semeado, certo? Então aqui eu estou no meio de um piquete que foi feito, que as vacas vão entrar amanhã e aqui no fundo ali, um piquete que as vacas entraram ontem e aqui nessa outra aqui, ontem e ontem. Então vou estar mostrando para vocês como que está esse azevem aqui, certo? Então vou chegar um pouquinho mais perto aqui, para a gente poder estar observando. Então esse azevem aqui, uma área que está bem adubada, lembrando, né? Então a gente está fazendo aplicação de nitrogênio, de ureia. Mas o que está acontecendo? Olha aqui, o azevem está todo sementado. Então esse aqui é uma das características do azevem normal. O azevem que a gente conhece, que todo mundo planta, que a gente sempre plantou. Então esse azevem aqui vai chegando hoje 19 de setembro. Sábado, 19 de setembro, choveu, o azevem deu uma verdeada, mas mesmo assim não faz milagre. Então vocês estão vendo aqui, ele está todo sementado, certo? Então essa é uma característica. A semente do azevem, ela tem, claro, o seu valor nutritivo, né? Então ela tem o valor nutritivo, isso não podemos negar. Porém, se ele tivesse bastante folhas, o que a gente deseja de uma planta da azevem são as suas folhas. Então essa é uma característica, ele começa a sementar nessa época, diminui o valor nutritivo e ele vai chegando ao seu final. É problema para nós aqui? Não. Não, porque o tifton já está vindo, certo? Então essa é a característica desse azevem. Então aqui pessoal, vou estar mostrando para vocês o azevem. Esse aqui é o azevem da variedade São Gabriel. Então ele é um azevem comum e a característica dele é essa. Ele sementa, ele começa a soltar a sua semente nessa época, setembro, outubro, e ele começa a lignificar. O que é fibra? Ele cresce muito, muito rapidamente em virtude do calor e a característica dele. E aí o que acontece? Dificulta o manejo. Nessa área aqui, esse piquete aqui em particular, sobrou muito, sobrou muito e ele acama. Ele vai dificultar inclusive o rebrote do tifton. Então está aqui pessoal, um exemplo, é que o manejo, é difícil de fazer o manejo nessa época. A gente tem que procurar levar ele mais rapado. Vou estar vindo para o outro piquete aqui pessoal, vamos lá. Porque foi um piquete que ficou mais bem manejado. Então aqui provavelmente aconteceu alguma coisa naquele piquete, sobrou demais na outra época. Esse piquete aqui está mais tranquilo. E aqui a gente pode estar observando já nesse momento, a gente está observando aqui o tifton já iniciando a sua rebrota. Então na semana que vem a gente vai estar fazendo uma adubação, uma adubação aqui com fósforo e potássio. E provavelmente a gente vai estar fazendo uma experiência aí com o gesso, para já iniciar o ciclo do tifton, certo? Então naquele piquete lá que vocês estão vendo ali no fundo, aquele piquete ali o tifton vai ter um pouco mais de dificuldade para rebrotar. Então a gente vai ter que entrar com uma roçada, provavelmente. Nesse piquete aqui não vai precisar de roçada, porque as vacas conseguiram comer todo o azevém. Então aqui pessoal, mostrando, caminhando para vocês no pasto, ele ainda vai dar mais um pastejo. Então daqui uns 10 dias, 15 dias, o último pastejo que nós vamos ter desse azevém comum vai ser no mês de outubro, certo? Então agora que eu vou estar caminhando aqui, e nós vamos estar indo para a área onde nós temos o azevém, o azevém melhorado, que é o azevém míbio. Então nós vamos estar indo na outra área lá, para mostrar para vocês. Vou estar colocando aqui umas planilhas de custo. Então o Gabriel vai colocar para nós aqui a planilha de custo. o quanto que impacta a semente do azevém, quantos porcento, que dá de diferenciar, eu tenho um azevém que a semente é muito mais cara. Será que eu coloco, não coloco? O que que isso representa no meu custo final? Então eu vou estar mostrando na sequência aqui, as tabelas, e vou estar falando para vocês, beleza? Isso aí pessoal, vamos estar indo para outra área. Opa, passando aqui, silage de grão úmido. Vai ser um tema para os nossos vídeos aí, nós vamos estar falando bastante sobre isso, nós usamos aqui na propriedade, coisa boa. Também vamos fazer algum vídeo aqui, nossos silos aqui, esse silo de silage de milho, está muito boa a nossa silage. Esse aqui também vai ser um tema dos próximos vídeos que nós vamos fazer aí, beleza? Então vamos lá para a área do azevém míbio. Então é isso aí pessoal, estamos chegando aqui na área do azevém míbio. O azevém, que segundo a teoria, o azevém melhorado, que ele se propõe aí para manter um tempo bem maior na lavoura. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está. Tem semente, então olha aqui, vocês estão percebendo aqui que ele tem a semente, ele já está soltando a semente. Então ele não é 100%, então ele depende de manejo também. Então olha aqui, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui, o que é o manejo bem feito. Esse azevém, ele está muito, tem muito mais folha do que o outro azevém. Então isso nós temos que perceber, mas também depende de manejo. Alguns pés aqui provavelmente é do azevém comum, né? Então olha aqui, o que é que isso vai dar para nós? Ele vai dar uma qualidade maior de pasto. É um pasto de maior qualidade. É uma fibra que digere muito mais rapidamente. É uma quantidade de proteína muito maior. Então aqui a gente está olhando na prática isso. Na prática que esse azevém aqui tem uma condição muito melhor, uma condição bem melhor de entregar por acredito um mês, um mês e meio aí, uma pastagem de uma qualidade bem melhor. Certo? Aqui foi uma experiência que a gente fez. Então essa aí é uma experiência que acredito que foi válida. Uma coisa importante, aí vocês vão me dizer, vem a pergunta aí. Qual que é o melhor? O ano que vem, o que a gente vai plantar? Eu acredito que a gente vai plantar mais ou menos parecido como fizemos esse ano. Uma área plantamos o azevém normal, que vai terminar um pouquinho antes e vamos deixar uma área aí com o azevém melhorado. Então aqui vocês estão vendo toda a nossa área que está verdinho o azevém. Então aqui pessoal, os custos que nós projetamos para os nossos azevéns em sobresemeador. Então eu vou falar rapidamente aqui para não tomar o tempo, aí vocês dão um pausezinho lá e vão vendo os custos. Então para as duas áreas, foi colocado calcário, serviço de espalhar calcário. Eu dividi isso em dois anos e quatro culturas, certo? 200 quilos de mape, serviço de roçada, semente de azevém em São Gabriel, que é o azevém comum, serviço de semiol azevém e mais semiol adubo. E daí aqui, cloreto de potássio e ureia, 50 quilos por mês, certo? Então um saco de ureia e um saco de cloreto de potássio por mês. E o serviço de espalhar a ureia e o potássio. Valor por hectare da implantação e manutenção, 1.638. Nesse caso aqui, nós utilizamos ele no mês de junho, julho, agosto, setembro. E nós temos a ideia de como vocês viram lá, ele já está começando a sementar. Então ele vai até a metade do mês de outubro, acredito que sem problemas. Aí para frente já, possivelmente, a gente vai ter que roçar, que ele já vai estar muito, muito lignificado. Então, nesse caso aí, o Tifton vai estar tomando como, certo? E o custo por mês desse azevém foi de R$ 364,00, certo? Então, quatro meses e meio, implantação e manutenção dessa pastagem, certo? Os custos do azevém, Nibio, com azevém melhorado, muito parecido, pessoal. Fizemos tudo a mesma coisa, apenas nós fizemos uma aplicação a mais de cloreto de potássio e de ureia. Porque ele vai dar para nós um mês a mais de pastejo, certo? Vamos dizer assim, o custo total, R$ 1.990,00. Mas como eu vou estar utilizando ele um mês a mais, vamos dizer que deu empate técnico. Então, de R$ 361,00 para R$ 364,00 do outro azevém. Então, ele tem um custo a mais de semente. Nós fizemos uma aplicação a mais de cloreto de potássio e ureia. Então, resumindo, empate técnico. Então, quando eu vou utilizar um e quando eu vou utilizar outro? Depende do que eu vou estar fazendo na sequência, certo? Então, se eu vou estar plantando um milho, plantando uma soja, eu utilizo o próprio azevém comum. E numa área dessas, onde eu destino exclusivamente para pastagem. Então, aí eu invisto um pouquinho a mais. Coloco uma semente de uma qualidade superior. Que com certeza vai valer a pena. Certo, pessoal? Então, está aí a planilha de custos para vocês observarem. Então, está aí, pessoal. Espero ter respondido a pergunta. Vou resumir para vocês. Os dois, qual que é o bom e qual que é o ruim? Podemos dizer assim, não tem um bom e não tem um ruim. Depende da situação. Então, esse azevém aqui, a gente paga um pouquinho mais pela semente. Você vai ganhar um pouco a mais no final dele. Um pouco mais de qualidade no final dele. Eu acredito que um mês é um mês e meio de um azevém de boa qualidade. De excelente qualidade, na verdade. O azevém comum, ele já vai estar fazendo a semente nessa mesma época. Certo? É, então, basicamente, essas são as diferenças. Não tem assim, não é aquela coisa. Se você adubar bem, os dois azevém vão ser bons. Se você não adubar tão bem, talvez nenhum e nem outro. Então, vai muito do manejo e da adubação. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês aí. E finalizando mais um vídeo, gostaríamos de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos e pelas amizades. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Adubação para o verão na pastagem de Tifton. Este é o tema para o nosso próximo vídeo. Até lá!